Com a gente aqui em plena sexta-feira, a jornalista e blogueira do TNH1, Nid Lins. Oi Nid, bom dia, bem-vinda. Bom dia pra todo mundo, ótima sexta, com muito sol, né? Vamos melhorar o astral aqui agora. Nid, o que é que você traz pra gente dicas de lugares e comidinhas, hein? Bom, vou convidar todo mundo pra ir pra Barra de São Miguel de 2 a 4 de fevereiro, que vai ter um festival, que vai ter minha curadoria, que será Prazeres da Barra, que vai ser exatamente, que vai reunir os ambulantes e convidados com foco nas comidinhas de praia. Vai ter frutos do mar, churrasquinho. Então a primeira foto que eu trago, deixa eu ver qual vai aparecer, é o caldinho do Cláudio. Ele trabalha no centro lá da cidade da Barra de São Miguel. Ele tem um caldo de camarão, que é muito cremoso, são vários caldos. E aí tá aparecendo um que é de feijão, de camarão e o outro de sopa. Até a sopa dele vira um caldinho, né? Então são histórias de pessoas empreendedoras como o Cláudio, que ele tá lá que sobrevive exatamente do caldinho. Quando é que vai ser? Você falou? Vai ser de 2 a 4 de fevereiro na Barra de São Miguel, exatamente na Orla. Coisa boa. Tem mais uma dica agora? Continuamos na Barra de São Miguel. Essa aí também é outra história muito linda, que é da Socorro. A Socorro já fez de tudo na vida, já trabalhou em hotel, já foi empregada doméstica, uma pessoa que veio de maribondo e venceu a vida fazendo acarajé. Essa é a acarajé da Socorro, também na Barra de São Miguel. E esse detalhe aí é o vinagrete. Olha que carinho. Você sabe o que é cortar na mão o vinagrete nesse tamanho minúsculo? É pequenininho, né? É maravilhoso. E eu comi só a massinha só com vinagrete. Eu achei maravilhoso. Então ela tem uma opção ótima pra quem não come camarão. A massa dela é boa. Então ela tem 33 anos na Barra de São Miguel. E a história dela é muito engraçada. Ela disse que quando começou a fazer, ninguém gostava muito da acarajé, porque ela não acertava. Passou um ano pra acertar. E o pessoal comprava em solidariedade a ela, porque queria que o negócio dela desse certo. E deu certo. E ela vai ser uma das estrelas do festival Prazeres da Barra. Que legal. Agora tem mais uma dica que você traz. Agora a gente vai pro bairro da Gruta, que é a casa do chefe. O Rafael foi o chefe que infelizmente nos deixou no ano passado. Mas os seus pais, o Manuel e a Bete, continuam com o legado. E tem lá, eles tem um pouco da comida mineira, porque eles são mineiros. Então aí a gente tem um tutu a mineira, a gente tem um figo da cebolado, que eu amo o figo da cebolado. E também adoro quiabo, um guisadinho de quiabo. Como é que chama do local? E é um buffet, casa do chefe, ali na Gruta, perto onde tá aquele circuito dos hospitais. Hospital do Coração, Arthur Ramos. Então, inclusive é sem balança. É um preço bem convidativo. Convidativo. Isso. Tem horas que enrola aqui a minha língua, viu? Desenrola. Acho que eu começo a olhar essas comidas da vontade. Então, esse aí é um tutu, né? Como eu já falei. E eles funcionam para o almoço. Então, a Bete e o Manuel estão em parabéns, porque eles continuaram o legado do filho, né? Abraço a todos, tá? E tem mais uma dica? Tem. Agora a gente vai pra uma receita naquela linha de sem glúten. É uma receita feita com a farinha de aveia, que não tem glúten, e sardinha. Pra você fazer em casa, eu explico como fazer super prático. Onde é que a gente pega essa receita? No meu blog, no TNH1. Entra lá no TNH1. Aí tá Nidilins e tá lá a receita explicando o passo a passo. É uma receita prática. Simples, né? Depois dessa dica, tem mais o quê? Agora a gente termina com a festa que a Catinga Roques vai realizar na Toca do Calango. É a prévia carnavalesca. Você gosta de pinto? De quê? De pinto. Depende. Pinto da madrugada, né? Pinto da madrugada, eu sou fã número 1. Então, o pinto da madrugada vai participar dessa prévia carnavalesca, que é dia 27, na Toca do Calango, que é no Jaraguá. Vai ter comidinhas, vai ter samba, frevo, axé. Quando? Muita música. Dia 27, a partir das 5 horas da tarde até 3 da manhã. Vai ter muita festa, né? Porque são várias bandas, inclusive a orquestra do pinto vai estar presente, do pinto da madrugada. E aí eu fiz, vai ter o chope artesanal, batata frita e, claro, um caldinho de feijão pra você aguentar a festa toda. E vá fantasiado, porque a festa é pra ir fantasiado. Já tem essa fantasia? Você vai? Eu vou, não sei de quê, mas eu vou fantasiado. Vamos embora. Acho que eu vou fantasiada de Nid Lins, mesmo. Um beijo, Nid. Um beijo. Até semana que vem, tá? Até. Quem pegou agora pela metade, que tiver mais dúvidas, corre lá, acessa tnh1.com.br. A Nid Lins tem um blog lá e ela arrebenta, conta tudo pra gente. Um beijo. Até semana que vem, tá? Até semana que vem. Até mais.